O Tribunal Regional Eleitoral alterou o período de agendamento na internet para facilitar a biometria. Aqui na capital ainda faltam 170 mil eleitores. O cadastro começou em novembro de 2014 e mesmo assim muita gente ainda não fez a biometria. Por conta disso, a prorrogação da revisão biométrica encerra dia 30 de março e não há possibilidade de esticar esse prazo. No máximo até 4 de abril nós teremos que prestar todas as informações ao TSE relativo aos requerimentos de alistamento eleitoral. Há 45 dias do encerramento da biometria, o número de desistência tem sido comum, cerca de 800 eleitores. A nossa ouvidoria foi atrás de encontrar o porquê da ausência do eleitor na quinta-feira especificamente e encontrou a resposta. O eleitor achava que aquela fila era para fazer o agendamento e deixava de comparecer. Mas independente disso, cerca de 800 pessoas estão faltando diariamente. Os agendamentos eletrônicos foram alterados. Passaram a ser às terças a partir das 8 da noite e começa a valer na próxima semana. Dia 20 deste mês, uma força-tarefa do TRE vai contar com mais de 800 pessoas que devem ajudar a acelerar o processo de cadastramento. No horário em que estava sendo disponibilizado o agendamento, era o horário que nós estávamos concorrendo com a internet de toda Manaus. Então nós estamos mudando o dia, porque o dia também influenciava. Nós estamos reforçando todos os postos para termos atendimento em todos os postos. 930 mil já fizeram o cadastro. Faltam 170 mil eleitores. Além de Manaus, os municípios de Silves e Manaquiri não foram cadastrados todos os eleitores por conta do corte de verbas do governo federal. E quando a gente pensava que já tinha acabado, lá veio outro aumento. Mais uma vez foi a gasolina. E agora os órgãos de defesa do consumidor questionam se o novo valor é abusivo. Os motoristas estavam esperançosos, mas não adiantou. A gasolina subiu mais uma vez. Eles já tinham feito isso recentemente, aí deram aquela baixada para 3,49, deixou a gente meio naquela expectativa e depois subiram o preço novamente. É um absurdo. Quem abasteceu foi pego de surpresa. Quem sente mais é nós, né? Que somos consumidores, que dependemos do nosso veículo para locomover, para trabalhar. E do jeito que está, não tem como continuar, né? Um aumento que vai pesar no bolso do seu José. Como é que pesa no seu bolso isso? Muito. Não é pouco, não. É mais ou menos uns 20%. De dezembro do ano passado até o começo desse mês, o preço médio da gasolina era de 3,49. A partir da semana passada, o preço aumentou para 3,89. De acordo com os órgãos de defesa ao consumidor, todos esses preços foram reajustados no mesmo dia e quase na mesma hora, o que pode caracterizar uma formação de cartel. Por isso, na manhã de hoje, na Câmara dos Vereadores, representantes de distribuidoras de postos de combustíveis e órgãos de defesa ao consumidor se reuniram para discutir o reajuste. Os empresários afirmaram que o preço antes cobrado de 3,49 não supriu os custos nem os impostos cobrados pelo governo. Os postos estavam sem margem de lucro, praticando uma margem negativa, comprando de 3,30 e vender de 3,40 não paga nem a luz. E não tinha como segurar. Mas a defesa do consumidor contestou. Esses valores que são de 1 a 30, de 1 a 40, de 1 a 50, é tudo linear. Então é o mesmo preço, que aumentou no mesmo dia, na mesma hora, praticamente na mesma hora. A Defensoria Pública vai pedir à Justiça uma investigação sobre a legalidade do aumento. Caso seja comprovado cobrança abusiva, as empresas responsáveis poderão ser multadas. Há uma violação ao consumidor, cabe a reparação pelo prejuízo moral coletivo evidente, cabe a imposição de multa civil, além de que cabe, obviamente, a instauração dos demais processos de natureza criminal, para que se possa apurar esse ajuste. Por enquanto, o preço deve continuar com o reajuste. A margem de lucro, segundo os representantes das distribuidoras, deve picar em 18%. Mas se o preço de custo do petróleo aumentar, o preço da gasolina pode subir mais uma vez. A partir de segunda-feira, a troca de ingressos para o jogo beneficente Amigos de José Aldo e Pizônia já estará disponível. Um quilo de alimento não perecível poderá ser trocado. Quem doar sangue no Emoã também vai poder trocar o certificado por ingressos. São oito postos de troca em Manaus. A partida vai ser na Arena da Amazônia, no próximo dia 27. A organização espera arrecadar 40 toneladas de alimentos, que vão ser doados aos municípios que sofrem com a estiagem. Segundo a Defesa Civil, quatro municípios já entraram em situação de emergência. Hoje foi a vez de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer vai abrir na próxima segunda-feira as inscrições para as escolinhas de esportes. Jovens e crianças vão concorrer a mil vagas para diversas modalidades. Serão 1.200 vagas divididas em nove modalidades para crianças e adolescentes. Atletismo, basquete, futsal, handball, judô, luta olímpica e vôlei. Os pequenos talentos que se destacarem podem ganhar espaço no esporte amazonense. Se houver aqui uma descoberta de uns talentos, eles serão encaminhados para as suas federações e para que as federações possam lapidar esse garoto, esse atleta, e aí sim destacar no cenário esportivo no Estado e no Brasil. A única modalidade que não vai abrir inscrição nesse primeiro semestre é a natação. Isso porque a piscina está em reforma. E assim que a construtora entregar essa reforma, que é prevista para o meio do ano agora, nós vamos abrir novas inscrições para a modalidade de natação, e aí deverão ser aproximadamente entre 900 a 1.000 vagas só na natação. As inscrições serão feitas na sede da Vila Olímpica até o dia 5 de março. Os responsáveis precisam ter em mãos a cópia do RG ou Certidão de Nascimento, mais a declaração escolar e duas fotos 3x4. Será cobrada uma taxa de R$ 15,00 no momento da inscrição. Em um shopping da zona centro-sul de Manaus, personalidades mundiais estão em exposição. Elas fazem parte do acervo internacional do Museu de Cera Dreamland. As réplicas são idênticas. São mais de 40 estátuas de cera em tamanho real de famosos estrelas de cinema, filmes e até líderes religiosos. Nós temos aqui, por exemplo, o Papa, nós temos o Obama, nós temos o Steve Jobs, temos também uma parte infantil muito forte. Marina e a filha Dominique, pela primeira vez, ficaram perto da figura de uma estrela de cinema. Ele mesmo, Johnny Depp, do filme Piratas do Caribe. Será que dá para explicar a sensação, hein? A sensação que eu tenho é de sair correndo e ir lá, dar um beijo nele, pegar um autógrafo. Parece que eles saíram do filme. É isso mesmo, Dominique. Nas réplicas, cada detalhe faz diferença. Sabe aquele dedinho levantado na hora de dançar? Só o rei do pop mesmo, Michael Jackson. E com aquele decote, boca e olhos marcados, lá estava a cantora britânica Amy Winehouse. É a primeira vez em Manaus que peças do Museu Dreamland, o maior da América Latina, são expostas aqui na capital. As réplicas foram produzidas na França e Inglaterra. É um processo que leva de seis a oito meses para ser concebido. Envolve 25 a 30 artesãos, cada um na sua especialidade. A altura é fiel ao retratado. As medidas corporais também, que são retiradas com aparelho chamado escalímetro. O implante capilar, por exemplo, é um processo que leva 40 dias para ser concebido, pois é realizado artesanalmente, é inserido fio a fio manualmente. E quando você pensa que viu tudo neste Museu de Cera, está enganado, porque as estrelas do esporte, como o Crack Mess, também estão aqui. E olha, o Zimbolt, o melhor velocista do mundo, está bem aqui. A imagem do atleta olímpico é a novidade da vez. Depois da exposição, ele já tem viagem marcada. E sabe para onde? Ele vai estar presente nas Olimpíadas este ano, não só correndo e disputando as provas, mas essa peça estará no Parque Olímpico, durante a Olimpíada e a Paralimpíada. O Museu de Cera está aberto para visitação de segunda a sexta, de 3 da tarde até as 9 da noite. No fim de semana, de 1 da tarde até as 8 horas da noite. Os ingressos variam entre 16 a 50 reais. Menores de 4 anos não pagam. E agora você vai conhecer 20 voluntários que todas as semanas dedicam dois dias para fazer o bem. Eles levam simplesmente alegria a pacientes do Hospital do Hemocentro. Parece até brincadeira, mas por trás dessas caras pintadas e das fantasias coloridas, existe um trabalho sério. Ainda na faculdade, esta enfermeira percebeu que podia unir a brincadeira ao tratamento de doenças graves. Nós juntamos a questão do brincar no atendimento, porque o tema da ONG é a brinquedoterapia e o brincar no hospital também. O grupo é formado por 20 voluntários. Em dois dias da semana, eles vão até o Hospital do Hemocentro levar alegria para quem precisa. Ver os problemas no dia a dia e perceber que são poucos. Quando a gente está lá fora, a gente pensa que tem problema, que a nossa vida não é tão boa. Mas quando a gente entra aqui, que a gente vê a dor de outras pessoas, aprende a conviver e descobre que a nossa vida é, na verdade, muito boa. Eles não são médicos nem enfermeiros. São voluntários. E aqui na área de internação do hospital, eles viram doutores da alegria. E ajudam o tratamento de muitos pacientes a ser menos doloroso. A dona Eunice sabe bem disso. Há mais de três anos, ela frequenta o hospital por conta da leucemia do filho. E com o apoio do grupo, encontra a força que precisa. Ele traz muita alegria para quem está aqui com tristeza. Então a pessoa tem que ter um pouquinho de alegria. O Ivan tem só 15 anos, mas já enfrenta uma doença séria. E ao contrário do que parece, por aqui nem dá tempo de ficar triste. Ele vem, distrai nós, brinca, faz brincadeira, dança, faz tipo um amor de uma mãe ou pai, né? Este psicólogo explica o efeito da relação entre o corpo físico e o emocional durante o tratamento de uma doença. Isso ajuda muito na resposta imunológica do paciente e no humor. Mesmo que seja provisório, um tempo muito rápido, mas a resposta é satisfatória. E olha aí o Israel. Ele é a prova disso. Antes paciente e agora voluntário do projeto, em menos de um ano. Foi muito legal, assim, conhecer eles, assim, e agora conviver assim com eles também, fazendo a mesma coisa que eles fazem, né? É, parece mesmo que o ambiente se transforma com tanta boa energia. E não tem como não se contagiar. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode sugerir por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que amanhã tem Jornal em Tempo 18 e 15. Você não pode perder. Tchau. Jornal em Tempo 18 e 15.